Aos poucos elas vão entrando, escolhem uma cadeira e esperam alegres pelo início do espetáculo. No total, 650 crianças lotaram o Teatro Pax hoje à tarde. Quando as luzes se apagam, a fantasia começa. No palco, o grupo Sabre de Luz Teatro, de São Paulo, apresentou a peça Cinco Semanas num Balão, baseada no primeiro livro de sucesso do escritor francês Júlio Verde, publicado no século XIX. Cinco Semanas num Balão, conta a história de aventureiros que sobrevoam a África atrás de tesouros. Este ano nós temos disponível oito peças, que é a mesma quantidade de dias que acontece o festival, do dia 9 até o dia 16. As peças são gratuitas, nos dias de aulas, dias letivos, a escola pode estar agendando com a gente, sem custo algum. E nos finais de semana e feriados, a família que quiser vir com os filhos, netos, sobrinhos, podem estar vindo aqui também ao Teatro Pax, que é gratuito. Elas acontecem a partir das duas horas, então só se programar para chegar um pouco com antecedência. É sempre interessante valorizar esses grupos que vieram de longe para mostrar um pouco de arte para as crianças. Exatamente, tem pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem grupos de várias partes do Brasil, então é uma oportunidade boa, porque Ponta Grossa sempre tem teatro, mas às vezes não estão direcionados ao público infantil. Então é bom a família estar valorizando esse tipo de oportunidade, sim. E aí E aí Obrigado.